Música Fala pessoal, sou o JazzGhost e estou de volta aqui na nossa série Survival E como vocês podem ver, eu não saí do ponto onde eu parei no último vídeo Eu estou aqui de frente para o spawn de aranha E no vídeo de hoje, eu queria tentar pessoal fazer uma mob trap bem simples aqui Eu nunca fiz isso antes, de certa forma eu não sei muito bem como faço Mas eu gostaria de tentar até para eu poder aprender também Se vocês tiverem algumas dicas aí, pode deixar na descrição do vídeo Na parte de comentários, na verdade Vocês podem deixar aí os comentários de vocês, porque isso sempre ajuda bastante E o que acontece, eu estou sentindo que eu tenho que colocar Ir na minha casa buscar mais itens Como vocês podem ver, meu menu está abarrotado de coisas Não tem espaço nem para essa tocha aqui Olha, deixa eu tentar jogar alguma coisa fora aqui Clay não, ovo, ovo eu não preciso disso Então, eu preciso voltar na minha base Eu já anotei aqui as coordenadas X e Z desse ponto aqui Então eu vou na base, vou guardar algumas coisas Vou pegar algumas coisas que eu acho que eu preciso E eu já volto, beleza pessoal? Falou e até daqui a pouco Pronto pessoal, estou de volta aqui na minha casa humilde Com minhas galinhas e minhas vacas Estou chegando aqui Já está bem de dia aqui No nosso mundo Eu finalmente vou poder guardar algumas coisas chatas aqui Por exemplo Eu estou na crafting table Eu precisava de uma U, é isso aí Cara, o problema está tudo tão abarrotado aqui Que eu não tenho mais espaço Eu vou jogar, por exemplo, essas células fora Porque eu já tenho duas É completamente inútil para mim Então, deixa eu jogar fora aqui Eu precisava de um incinerador, cara Vamos jogar os ovos Que eu encontrei No galinha Engraçado, o menino se fiz de dois ovos E agora eu tenho dois ovos de novo É, não deu nada Vamos ver Vamos guardar os discos, né Posteriormente a gente vai ter a nossa jukebox Mas, por enquanto, a gente só guarda os discos aqui Que é o mesmo disco, né Duas vezes Vamos guardar a cela de diamante O clay pode guardar Gunpowder também Já está aumentando o espaço Isso é bom, né O brick pode guardar Os tijolos também Eu vou fazer mais um baú, pessoal Porque o bagulho está tenso aqui Então vamos lá Vamos colocando aqui Beleza Um baú simples assim, tá bom E eu vou organizar isso futuramente Pessoal, não se preocupem Acabou o sono Eu tenho que deixar A escada eu posso guardar A escada eu não vou precisar por enquanto Então vamos organizar isso aqui Ah, tem de aranha, cara Tem de aranha, acho que eu tenho aqui Beleza As plantas Eu gosto de guardar elas aqui Eu acho que não tem problema Bom, o que eu quero levar para lá, pessoal Na verdade, é só esses baldes de água aqui Para eu poder fazer correntes de água Eu vou levar blocos de vidro também Que eu acho que vai ser bom E é só isso Eu acho Eu acho que é isso mesmo Então, pessoal Eu vou cortar o vídeo mais uma vez Porque eu não vou Caminhar tudo de novo ali Fazer vocês acompanharem isso É mais fácil eu cortar Encontrar o lugar E voltar Daquele ponto de lá Beleza? Então, já volto Pronto, pessoal Eu já estou aqui De volta na porta da caverna Eu vou dizer para vocês Que foi bem fácil Achar esse lugar aqui de novo Acho que eu até me acostumei Com o caminho Eu achava que era bem mais longe Mas acontece que eu não andei Tanto quanto eu pensava Que eu tinha andado Então, beleza Melhor assim Antes de entrar Eu gostaria De começar aqui, pessoal Pegando água Os três buckets Porque eu preciso fazer Uma pequena corrente ali Para as aranhas Serem levadas Então, vamos entrar aqui agora Oh, tem uma aranha ali Aquela aranha Espera aí, pessoal Uma aranha Beleza Aranha já foi Um zumbi Maldito Vem cá, filhote de Hulk Magrelo Ai, caramba Esqueleto Maldito Está tudo escuro aqui Pessoal, perdão Por isso Ah, vem cá, cara Morreu Beleza Beleza Essa aranha Está de brincos Com a minha cara, velho Essa aranha não Não é esqueleto Vem cá Eu tenho arco e flecha também Maldito Eu tenho arco e flecha também Ah, é, cara Vai ficar de tiração Ih, maluco Morra Beleza Ainda pega São as flechas aqui Maldito Quantas flechas eu tenho? 15 Eu estou bem Bom Estamos aqui No ponto de spawn A primeira coisa que a gente precisa fazer Pessoal É tirar esses baús aqui Porque Eles são Inúteis aqui Nesse ponto Agora a gente tem que ver Pessoal Onde é que a aranha Vai ser levada Vou tirar essa tocha aqui Por enquanto Vamos pegar aqui a picareta Cadê você, picareta? Eu pensei em fazer Com que as aranhas Deixa eu ver Se eu vim pra cá Não vai ser legal Vou fazer com que as aranhas Ai, não sei Talvez aqui, olha Aqui assim, ó Dois Três Quatro O que vocês acham, pessoal? Quatro aqui Ai eu poderia colocar Stone bricks Deixa eu pegar isso aqui Por enquanto Eu vou deixar assim E vou pegar uma pá aqui Deixa eu pegar a pá E vou limpar esse teto Pelo menos por enquanto Depois eu vou tampar ele mesmo Porque isso aqui tem que ser fechado Mas Por enquanto eu deixo assim Deixa eu ver o tamanho da sala Aqui se vai Acho que vai ficar muito A sala tá muito grande ainda É, tá bem grande Então, peraí Vamos ter que tampar Essa sala aqui, pessoal Pra saber se eu tenho Stone bricks pra isso Acabou o stone Na verdade, né? Vamos ver o tanto Que eu tenho que diminuir A sala primeiro, pessoal Até a água chegar No buraco que eu criei Não, ainda preciso Diminuir bem mais Então, vamos vir por aqui Acho que agora Vai rolar, pessoal O importante É que a aranha Seja carregada Pela correnteza d'água Então Foi, 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 foi O problema é aqui, cara Aqui Essa área aqui não tá pegando Então eu deveria tampar Só que eu tô com medo Da aranha Não dá spawn Por causa disso Aqui ela não vai passar Hum Como é que eu vou fazer? Porque se eu colocar aqui Eu acho que vai ficar Meio errado, olha Por exemplo Se eu colocar um bloco aqui Ela não vai passar por aqui Vamos ver Peraí Vamos tirar esse bloco, né? Porque ele não pode Tá aqui mesmo Não tem outro jeito Vamos pegar essa Balde d'água aqui Se eu colocar aqui Vamos ver o que vai acontecer Vou ficar Eu vou dar Vou vir nesse ponto aqui É, eu tô sendo conduzido De forma errada Esse aqui tá dando uma Contra corrente Então não é bom Aqui tá rolando melhor Olha, eu tô aqui De spawn Sair pra nossa alegria E cair no buraco É Pelo menos parece que tá Tá, tá, tá indo O pessoal tá indo A aranha não vai conseguir Ficar naquele único bloco ali Deixa eu tampar então Peraí Vamos tampar primeiro Ai Beleza Já tá até enoitecendo ali Caras Lembrando pessoal Que eu nunca fiz uma mob trap, tá? Eu tenho vaga ideia De como se faz Mas eu tô tentando Fazer o meu melhor aqui E a correnteza Tá me levando Maldito Vamos lá Vamos tampar isso aqui, ó Assim que eu chegar Aqui Beleza Deixa eu pegar aqui Uma carne Que eu tô comendo aqui Que eu tô ficando com fome Parece que vai Precisar demais Acabou o stone aqui Posso pegar Nesse próprio lugar Aqui mesmo, olha Vamos coletando aqui, ó Aí eu boto umas tochas aqui Olha Só pra não ter perigo De ter spawn de monstros Limpando, limpando, limpando Ainda precisa de bastante Cabo stone Vamos botar as tochas de uma vez Só pra não ter perigo De spawn de monstros aqui Beleza Tá bem iluminado Acho que não vai dar nada não Vamos Vim por aqui Viro aqui agora Vai ficar uma sala Bem pequena Mas é Maldita correnteza Será que vai dar certo? Deixa eu ver aqui Pessoal Bom, por enquanto Tá assim Eu espero que não De spawn de monstros Ali do outro lado Agora eu tenho que Afundar esse buraco Aqui, olha Dá um jeito de encontrar O ponto aqui, olha Deixa eu Ah, preciso fazer mais tochas Aqui, pessoal Pera aí Deixa eu fazer aqui Até pra iluminar o espaço Pra vocês Oito tochas Tá bom Meu inventário já tá lotado De novo Beleza Pera aí Vamos ver Aqui Tá, o buraco Tá aqui, olha Desmiscado aqui Rapidinho Vamos ver Se eu quebrar aqui Vai cair água? Vai, beleza Isso já é um bom sinal Quer dizer que Tá conectado Mas Eu acho que ainda Tá muito raso Pras aranhas Elas não vão morrer Desse jeito Então Eu acho que eu vou Descer mais um pouco Deixa eu pegar aqui Gravel Beleza Acho que isso aqui Agora tá bom Ainda mais que agora Encontrei Gravel Não vou ficar com preguiça De poder Tirar ele dali Beleza Eu fiz uma pequena escada Aqui agora Pessoal Só pra eu poder Coletar os itens Isso aqui vai ser Uma área de coleta Vamos tirar isso aqui Tá vendo? Olha Não tem água aqui Quer dizer que Aqui já não tem mais água O buraco não tá chegando Tão fundo assim Então pera aí Eu quero tirar Esse e esse E vou colocar Blocos de vidro Aqui, olha Beleza Acho que eu vou descer agora Um pouco aqui Olha Correnteza Mais um bloco E aqui, olha Qual que é a ideia? O monstro afoga ali embaixo Ali naquela câmera Ele vai ficar sem ar Aí os itens dele Não sei se vai escorrer Será que vai escorrer? Cara, preciso fazer esse teste Eu tenho que ver se ele vai escorrer De um ponto para o outro Se eu descer mais um bloco ali Ele escorra Mas antes eu tenho que descer melhor Isso aqui, olha Três anos pra quebrar Vai, grava, maldito Sobe de novo Pega um pouco de ar Sobe, Jess Sobe, isso Beleza Como é que tá lá embaixo agora? Deixa eu só conferir É, ele vai descer por aqui Olha, ele tá vendo esse bloco aqui Ele desce o item Beleza Agora eu espero que a aranha Não Fique flutuando, né, cara? Não ia ser legal se ela flutuasse Agora eu vou tentar Quebrar o bloco ali Só pra ver Só um teste aqui Pra ver se vai dar certo Já deu spawn Pera aí No caso, pessoal Não tá dando tão certo Caraca, velho Quem me acertou? Tem um creeper aqui também Caraca, velho Que chuva de monstro Eu vou morrer Oh, meu Deus Eu vou morrer Pera aí, pessoal Vou ter que mudar pro pacífico Eu sinto muito Caraca, velho Vou ter que mudar pro pacífico Porque senão vai tudo Pro lago abaixo Me perdoem Eu chatei Mas era o jeito Por enquanto, pessoal Que senão eu ia morrer Eu pego muito de surpresa, pessoal Uma chuva de monstros aqui Caraca, velho Acho que aqui tá bom Aqui dá pra fazer meu teste Caraca, velho Vamos ver se o monstro Vai descer agora Deixa eu só recuperar minha vida aqui Vou comer uma carne Já posso voltar ao normal Beleza Isso que dá, cara Você não colocar tochas Vou botar umas tochas espalhadas aqui Pra não ter Maldito me atrapalhando Ah, a aranha já tá ali embaixo, pessoal Tá afogando Tá afogando Morre, maldito Afoga Afoga Isso é meio mal, né, pessoal Já tem outra aranha ali Ela tá tomando dano Eu sei que ela tá tomando dano Quero ver agora se os itens vão descer certinho Morreu, morreu E não dropou nada Maldito Mas vamos ver se essa aqui vai dropar Alguma coisa Ah, não Ela tá dropando Mas tá agarrada ali, pessoal Será que Será que é porque Os itens Tá com um bloco a mais Deixa eu testar aqui, pessoal Agora vai dar Agora veio Olha, agora veio Bem que eu tô com medo Elas escapar Não veio, cara Por que que não veio Hum Bom Elas tão caindo Mas os itens não tão descendo Será que precisa de uma correnteza Ali embaixo também Ah, maldita passou Caraca Ela conseguiu passar É por causa do bloco que eu tirei Peraí, então Deixa eu colocar o bloco de novo Lá na frente Beleza E aqui eu posso colocar Uma correnteza d'água ali, olha Bom, tem como coletar De qualquer jeito Tem como coletar Uh, uh, uh Lá vem a aranha Agora só precisa dar Realmente seria mais interessante Se eu conseguisse Fazer com que a água Trouxesse pra mim Olha, no caso aqui Agora tá trazendo Ah, agora tá trazendo Alguns agarram Mas outros trazem Isso já é um bom sinal Quer dizer que pelo menos A nossa mob até deu certo Né, dona ovelha Que ficou pulando Que nem louco Vamos tampar aqui agora Porque a gente não precisa Mais disso E tá pronta A nossa mob trap Pessoal Deu certo De certo ponto A gente agora vai ter Teia de aranha Pra caramba Que a gente pode fazer Lã A gente vai ter Muito olho de aranha Só não vai ter experiência mesmo Porque assim Não é uma trap de experiência Mas eu já Só de ter feito isso aqui Eu achei bem legal Primeira vez que eu fiz Eu gostei bastante Do resultado final Eu peço desculpas Pessoal Por ter usado O modo pacífico aqui Mas era só pra eu não morrer E ficar no meio do caminho aqui É... Era uma questão de vida ou morte Literalmente aqui E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficar por aqui hoje Se vocês curtiram Deixe o seu like E seu favorito E compartilhe esse vídeo Porque isso ajuda demais A divulgar o canal Se alguém tiver alguma ideia De como fazer A correnteja Trazer os itens pra mim Embora eu acho Que tá trazendo Olha só Essa pele de aranha Acabou de chegar aqui Eu peço então Que vocês Deixem aí nos comentários Beleza? Então curta esse vídeo Compartilha Pra ajudar a divulgar o canal E se você não escreveu Meu brother Se inscreve Pra acompanhar essa minha série E todas as outras Que eu tenho aqui Beleza? Muito obrigado pessoal Até a próxima Falou e fui! E aí